A menina se prepara, primeiro toma Jack e depois deite na sua casa Pira treinada, ainda se vai na cara, o bebê te enlouquece e tu pode alucinar A menina se prepara, se não me enlouquece e tu pode alucinar A menina se prepara, você sabe bem, que nesse game eu te supero, eu só vou te usar Romance agora, eu não quero, vou te iludir, entrar na sua mente, só não vem de compromisso Vida esteja assim Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça, chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando do Habitão Tão falando do Habitão Lita que esse Habitão Tão falando do Habitão Tão desse botão Vai Habitão Tão, tão, tão Tão aqui não é uma coisa Se você é fujo, você não pode alucinar Bola Habitão Passarinho O que som é esse? Bola Habitão Eu não vou ter pena desse mal Combentar, movimentar, 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 movimentar Eu mye. Tão bom, tô bom Antes que eu fosse com talento, estou feliz Você é percebendo, não te mandando essa puta safada Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, mano, tu sabe que não namora I don't want to get no tights I don't want to fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama Daquele jeitão que eu boto a pistola Por alto ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Por alto ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola Por alto ela joga o bundão no chão Ela é mola, não quer parar de embrazar Com marcos de nisso E ela é mola E não quer saber de nada Por alto ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola E ela gosta, ela vem da cidade alta E pra mim, esse ano adoro um favelado Gordo tatuado com cabelo disfarçado Diz pra mim que não precisa de grana Balança, balança, glock Balança, balança, glock Balança, balança, glock Bota a pacante Balança, balança, glock Balança, glock Balança, balança, glock Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista Yo, you better give me that money Uh! Hey, hey Oh, 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 oh Baby, I got your money Don't you worry I say hey Lala, yalla, yi Lala, yi Lala, yalla, yi Killing in, no time Tá chegando Roda, bolet Proto Lala, yi that's my shooting Lala, yalla, yi Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Se maceta, se afogeta, se arrebenta Brotei no baile da matinha BR da Tijuca, cabelão, tô balançando as mãos Quando tem muita novinha Descendo no céu, rebolando a sua Vai rolar uma fugidinha Escorde o cinto, cedendo o tempo na cozinha Da tropa do lazer, já provocou nas amigas Só uma novinha Baby, baby Cover X, couple Grammys on him Cover Plex, that's the fact Throw it back, throw it back And this one is for the champion E até mais, colapso envolvido que o que que é essa gás Vai ter que sentar, vai ter que descer Vamos jogar, vamos jogar Free Fire 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 Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizer que nós ama na cama já é normal Depende, nós tá pro pau Baby, tell me, how did you get so cold enough to chew my bones Feels like I don't know anybody more Vou te contar o que o Toruco fez O que que a traca fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigo fez? Dentro da casa de chu Só bota o peru pra fora que a piranha sentou Só bota o peru pra fora que a piranha sentou Só bota o peru pra fora que a piranha sentou É, faz bater Então menina se prepara Primeiro toma um beck, depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada, desce e vai na vara O verde te enlouquece e tu fode a alucinada Masoquista, sua piranha tapa na bunda me pede Gosto que me xinga, isso me aconha Gosto que dá tapa, me chamando de piranha Sou piranha, sim, mas sou em cima da faca Fora do abatinho, até a postura de pão É apaixonado, quero te buscar Chama o teu vulgo, malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu vulgo, malvadão Vai, vai, malvadão Que a fude, que a fude com os queridim Que é da profissão perigo O tele te acionou Pra fuder, louca, o bicho O vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela joga, ela joga, ela joga Ela joga pra lá Joga, joga pra cá Fada pra hipnotizar Pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado Masoquista Vem! I may be bad But I'm perfectly good Vem! 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 As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola Pua ao tela Jogo o bundão no chão Eu boto a pistola Obrigado.